Inclusive, quero aqui chamar a atenção de algo que eu considero muito importante. Eu gostaria de parabenizar os grupos políticos Identidade Vasco, Fusarca, Time da Virada e Vasco Imortal por iniciarem uma campanha de coleta de assinaturas para a propositura de uma Assembleia Geral Extraordinária. Eu gostaria, inclusive, de conclamar todos os grupos políticos do Vasco, sejam apoiadores do Légio ou não, a liberarem seus sócios para assinarem essa lista de Assembleia Geral Extraordinária para que a gente possa dar ao associado do Vasco, ao sócio do Vasco, aquele que tem direito a voto, a oportunidade de escolher se ele quer a mudança já.